E o gol do Carlos Barbosa! De novo explodindo a galera, chega ao terceiro gol no início do segundo tempo. Pito de novo, uma pintura, uma bike no canto do goleiro David. Explode a galera laranja, Pito, cracaço, craque de bola, amarelinha nele, Pito, assina Pito, assina que a obra-prima é sua.